Disciplina, respeito, colaboração. Estas são algumas das habilidades que o profissional do século XXI precisa dominar para ser bem sucedido. O tema norteou as discussões do 2º Workshop Internacional de Educação, promovido pela Fiesc por meio do movimento A Indústria pela Educação. Um estudo realizado pelo Instituto Ayrton Senna mostrou que perseverança, amabilidade e curiosidade auxiliam no sucesso escolar e profissional. E isso é fundamental que a gente já desenvolva no período que as crianças estão na escola para que elas saiam perfeitamente e completamente equipadas para dar certo. E as pesquisas mostram que o impacto delas sobre a vida futura é maior do que as habilidades cognitivas têm sobre a vida futura. Participaram do evento lideranças empresariais, gestores municipais e educadores, além de especialistas da Polônia e da Finlândia, que falaram sobre as práticas de sucesso desenvolvidas nesses países para a qualidade do ensino e aprendizagem. Na Polônia, o investimento em educação básica e a ampliação da formação de professores foram responsáveis pela elevação do desempenho dos estudantes. O enfoque foi dado ao professor, ele que tem que ser analisado e o trabalho dele tem que ser apreciado e valorizado. Já a Finlândia, que ocupa as melhores posições do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, além de investir na qualificação dos docentes, prioriza o ensino profissionalizante articulado ao ensino médio. Durante o evento, a Fiesc firmou acordo com a Universidade Rank de Ciências Aplicadas da Finlândia para a formação dos educadores que atuam nas escolas SESI e SENAI. Assinou o Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Ayrton Senna para o Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas relacionados às competências socioemocionais e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que destinará 180 mil dólares para pesquisas na área educacional. Parcerias importantes porque nos ajudam no trabalho que fazemos pelo nível de escolaridade do trabalhador. Na conferência também foram conhecidas as empresas vencedoras do Prêmio Fiesc à Indústria pela Educação. Mais de 100 projetos participaram da seletiva, que avaliou questões como o impacto na produtividade do trabalhador, a coerência em relação ao planejamento da companhia e a disseminação da prática. Nove companhias apresentaram as melhores ações educacionais. Uma composição de iniciativas que são simples, por um lado, mas extremamente efetivas e trazendo um resultado surpreendente para a organização. Então é uma série de fatores que a empresa ganha, o pessoal, os colaboradores ganham, a sociedade e outras empresas, todo mundo ganha com isso. O Conselho de Governança do Movimento à Indústria pela Educação da Fiesc também esteve reunido para avaliar os resultados obtidos nesses dois anos de programa. A campanha Paz pela Educação recebeu destaque na reunião. Mauri Buzarello, que auxilia o filho com paralisia cerebral, foi reconhecido como símbolo da campanha. Os conselheiros acompanharam o depoimento do pai, que emocionado relatou a experiência vivida em sala de aula com o jovem. A iniciativa e a força de vontade do aluno, assim como de toda a família, refletem o que os estudos e pesquisas feitas pelo Instituto Ayrton Senna mostram sobre o desenvolvimento das habilidades não cognitivas para atingir o êxito profissional. Iniciativa, flexibilidade, trabalho em time, colaboração, disciplina, respeito, responsabilidade, inovação, criatividade para você dar certo numa sociedade do século XXI. O Workshop Internacional, assim como o Prêmio Fiesc à Indústria pela Educação, integra a agenda de compromissos do movimento A Indústria pela Educação, que estimula o setor a investir na qualificação dos trabalhadores. A iniciativa, que já conta com adesão de mais de 2 mil indústrias e apoiadores, promove a conscientização das empresas sobre a importância da educação para a competitividade da indústria catarinense. Afinal, profissionais mais preparados para o mundo do trabalho são essenciais para a construção de um país melhor.